Olá, eu sou a Cristiana, trabalho com narração de histórias em hospitais públicos e filantrópicos pela Associação Arte Despertar. E hoje eu trouxe uma história especial para você, nesse momento. Conta essa história que há muito tempo atrás vivia um homem que trabalhava muito pesado. Ele carregava dois potes bem grandes de barro, pendurados num bastão, nas costas, e ele levava esses potes da casa do mestre até o poço e do poço até a casa do mestre. Ele fez esse percurso durante muito tempo, quase a vida inteira dele. Só que um dos potes desenvolveu uma rachadura e começou a pingar água, pingar, 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 pingar. E um dia esse pote conversou com um homem. Disse, amigo, nós estamos juntos há tanto tempo, eu vou com você de um lado a outro. Só que eu fiquei velho, desenvolvi aqui essa rachadura. Olha, por que você não me troca por um pote novo? Eu vou entender. O homem sorriu e disse, amigo, eu quero que você repare no lado que eu passo com você na estrada. Repare, veja o que acontece. Aí, no outro dia, quando eles foram fazer o mesmo percurso, o pote rachado reparou. Mas quando eles chegaram lá em cima na casa do mestre, ele falou, eu não entendi. O que acontece? Você não reparou que justamente do lado em que eu passo com você na estrada, pinga água que fertiliza o solo e faz nascer flores do campo? Eu pego essas flores lindas e perfumadas e ofereço ao meu mestre também. Isso que você está chamando de seu defeito é a sua grande qualidade. E eles continuaram juntos por muito tempo. E eles continuaram juntos por muito tempo.